Fala galera, aqui é o Thiago Gomes, baterista, e eu hoje estou oficialmente lançando o Por Trás da Levada. É um canal direto entre eu e vocês, para que eu possa explicar algumas coisas sobre as drum cans que eu estou lançando durante a semana e respondendo perguntas, dúvidas e curiosidades e afins. Espero que vocês se divirtam e vamos nessa! Antes de mais nada, eu queria agradecer demais a todo mundo que foi ao workshop do meu pai na última terça-feira foi um clima maravilhoso, foi realmente uma festa. E queria agradecer também ao Giba Faveri, da EMT, que deu todo o suporte, foi um amor de pessoa e ao Maurício da Oder, que foi quem promoveu o workshop e que trouxe meu pai de Maceió para cá. Então, muito obrigado galera e toda a equipe que participou lá. Obrigado mesmo e obrigado a vocês que foram! Sem mais delongas, vamos começar a analisar as drum cans. A primeira que eu postei na terça-feira foi a Isn't She Lovely, do Steve Wonder. Ela, quando o maestro chegou com o arranjo, foi muito baseada na versão original, mas eu gosto muito da versão ao vivo de 2008, em Londres. Então, eu tentei deixá-la um pouco mais pop. Na introdução e no refrão, eu deixo o bumbum reto, mas sem perder a pulsação de chão. Pum, pam, pá, pam, pá. Quando ele entra na parte A, no verso, eu deixo o bumbum no 1 e no 3, e a caixa no 2 e no 4, mas sem perder a pulsação, mesmo dando o bumbum, a pulsação tem que continuar mesmo. E aí, a música é simplesmente isso, assim. Tem a introdução, o A duas vezes, o refrão, A de novo, o refrão e acaba a música. Ela é super simples. A Drum Can da Quinta-feira foi a música Sina, do Djavan. Ela é basicamente um G-Chá. Só que quando ela repete a introdução, ela tem um especial de tambores. Esse mesmo especial, ele se repete quando a música tá pra acabar. Na primeira vez que eu faço ela, eu conduzo com o aro do tom 2. Já na segunda vez, eu uso o ride pra dar um pouco mais de peso e dar a sensação de que a música realmente tá terminando. Bom, eu gostei muito de como ela ficou. Espero que vocês tenham gostado também. Bom, agora é o momento que eu vou responder algumas curiosidades e algumas perguntas às pessoas que comentaram nos vídeos. O primeiro foi o Rafael Silva. Ele perguntou como que é o processo de arranjo das músicas. Basicamente, o nosso maestro, o Djalma Wolf, ele chega já com um arranjo meio que pronto, assim. E aí ele passa as partituras junto com os áudios, que são nada mais do que um guia. Quando a gente chega pra ensaiar, a gente já tem que estar confortável com as músicas. Pra que a gente chegue no ensaio e só elabore o arranjo. E não fique tirando a música ou tirando dúvidas. A gente parte do guia e aí a gente começa a fazer um arranjo nosso. A Cristina Souza me perguntou como foi que o programa te contratou após a saída do Rafael. Na verdade, não foi o programa que me contratou. Foi o nosso maestro, o Djalma. Ele entrou em contato comigo pelo Facebook. Através de uma indicação do Edu Cominato, que é um outro excelente baterista daqui de São Paulo. Era ele que iria fazer o programa Raul Gilmar. Mas ele foi sair em turnê com o Jeff Scott Souto na época. Ele ia ficar dois meses na Europa. A princípio, eu ia ficar durante esses dois meses que ele estivesse lá. Mas, por fim das contas, deu tudo certo e eu acabei ficando no programa. O Lucas Sertório perguntou quais os pratos que você está usando. Bom, estou usando os pratos da Tux Simbos. Já estou usando há mais de dois anos e estou super feliz. Obrigado, valeu mesmo. O Guilherme Conte perguntou se eu dou aula. Dou sim, dou na Escola Mafra, na Vila Leopoldina. E eu vou deixar aqui na descrição o telefone para quem quiser entrar em contato. O Danley Silva perguntou qual o nome do baixista? É o Alex Mesquita, inclusive é um grande amigo meu. Tem me ajudado bastante no meu desenvolvimento como músico, como baterista. E para você que quer seguir ele no Instagram, é o arroba alexmesquitabass. Sigam ele lá. O Matheus e o Jeffinho me perguntaram sobre ensinar partituras. Eu não sei como eu poderia passar para vocês a leitura de partitura aqui pelas câmeras. Mas quem faz isso muito bem é o Gerson Lima Filho. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês entrarem direto no canal dele. É um canal muito legal e eu aconselho. Bom, espero que vocês tenham curtido. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar nas redes.